Por acaso você já quis eternizar um momento? Aquele momento que fica na memória, ou que passa, ou até um presente que se vai com o tempo, como as flores. E recentemente, sábado, pra ser mais exata, dia 12, foi dia dos namorados, e eu tenho certeza que muita gente ganhou flores, e às vezes elas acabam indo embora, ou simplesmente morrendo. Mas eu vou ensinar vocês hoje como faz pra eternizar esse momento. A primeira parte é pegar a flor que você quer tanto guardar com carinho, e depois um livro. E basicamente você vai colocar ela ali, e o livro vai fazer todo o trabalho pra você. O livro vai secar a sua flor, sem deixar que ela se decomponha de um jeito ruim, que fique toda murchinha, preta, ela vai ficar linda, continuar com o mesmo aspecto. Então bora lá que eu vou mostrar o que você pode fazer com ela. A primeira parte você pode fazer um bullet journal, e pode colocar ela pra enfeitar, ou simplesmente fazer um bilhete pra alguém e colocar essa flor como dedicação, o que é muito bonitinho. Caso vocês queiram que ela fique de uma forma específica, é só ajeitar ela antes de fechar o livro. Claro que cada flor fica de uma forma diferente, e existem várias maneiras de fazer isso. Eu recomendo livros mais antigos, de preferência que seja a folha mesmo, não aquelas mais emborrachadas, sabe? E evitem fazer isso com o livro que vocês amam, porque tem certas flores que podem manchar as páginas. Então peguem um livro que vocês não gostam tanto, ou é mais antigo, ou sei lá, ninguém mais usa, você que sabe. E outra coisa que você pode fazer também, que é a alma desse canal, é desenhar a flor, usar ela de inspiração, a sua musa. Eu optei por desenhar essa, que é uma flor que já tinha caído, e essa eu não tirei, ela caiu sozinha. Mas normalmente tem flores que infelizmente elas só caem depois que elas estão numa situação mais complicada, digamos assim. Eu optei por fazer esse vídeo pra vocês verem que dá pra vocês guardarem certos momentos que às vezes a gente não imagina. Claro que comida ainda é uma coisa muito difícil, então se você ganhou comida, se divirta, tire fotos e registre esse momento, porque pra guardar eu acho que infelizmente não é uma boa ideia, você só vai acabar deixando ela se decompor ou estragando, então coma. Seja feliz. Então gente, eu resolvi mostrar pra vocês o processo. Ali eu fiz apenas o esboço e incrível que pareça, o vídeo está 100% no tempo real. Esse vídeo ia ficar extremamente curtinho, então eu resolvi deixar ele no tempo real pra vocês verem todo o processo. E esse é o meu momento, e é o momento em que eu consigo relaxar e que eu gosto de me divertir. E nem sempre eu faço desenhos mega elaborados ou pessoas cheias de sombras, cheias de contorno. Às vezes eu gosto de fazer um desenho simples, um desenho que seja aquilo ali que eu tô vendo no momento, ou que eu tô sentindo, e foi exatamente isso que eu fiz. Então eu peguei essa flor como exemplo, o nome dela é Crista de Galo, e gente, ela é muito louca. Tipo, eu nunca tinha visto uma flor assim, ela é completamente diferente, fora de todos os padrões que a gente conhece. Eu fico muito curiosa pra saber o que vocês gostam de desenhar, então deixa aqui nos comentários, porque assim, planta é uma das coisas que eu acho muito divertido. A natureza tem formatos incríveis, extraordinários. Eu não sei se você já parou pra reparar, parou pra reparar é ótimo, né? Mas tem tantas cores e tantos formatos, tantos tons do mesmo verde, e é incrível, sabe? Quantos tipos diferentes de folha. Às vezes a gente simplesmente fala, ah, ok, é tudo igual. Mas não, não é. É completamente diferente. E recentemente eu comecei a cuidar das plantas aqui de casa. Pois é, eu fui colocada numa situação complicada, né? Porque se acontecer algumas coisas com a planta, eu vou ser a culpada. Mas aí, não satisfeita, eu fui lá e comprei essas duas plantinhas que vocês estão vendo aí, e eu tenho que dar um nome pra elas, porque elas vão ser membros aqui do canal, e elas vão estar sempre participando aqui dos vídeos. Talvez nem sempre aqui aparecendo pra vocês, mas sempre vão estar aqui comigo. E são duas suculentas diferentes. Pois é, essa é a verdinha mais clarinha, eu não faço a menor ideia da espécie. E o outro é um cactuzinho que tem flor, gente. É sensacional, sério. Cuidar de planta nem sempre é algo tão simples. Eu tô aprendendo o tempo todo como que funciona, porque, por mais que sejam plantas de espécies parecidas, cada uma tem uma forma diferente de cuidar, cada uma precisa de água em uma quantidade diferente, em tempos diferentes, enquanto uma tem que colocar quase todo dia, na outra você coloca uma vez por semana, e você não pode esquecer da que você tem que colocar uma vez por semana, porque senão ela morre. Pois é. É trágico. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser o dono de um homicídio triplo, ou qualificado, ou extremamente arquitetado, ou apenas por esquecimento. Eu acho que isso seria péssimo pro currículo de todo mundo, né? Mas brincadeiras à parte, gente, façam isso um dia. Peguem uma flor, claro que se vocês não tiverem a oportunidade de deixar ela secar, dessa forma, podem fazer ao vivo, se vocês não quiserem tirar a flor, senta na frente dela e faz. É tão interessante. Eu queria muito realmente ter os tons dessa flor, mas infelizmente eu não tenho. Como eu disse, essa aquarela me limita bastante pra fazer as coisas, porém eu faço mesmo assim, porque isso é um desafio, é uma coisa interessante, mas eu confesso que eu sinto falta de mais cores. Já fui atrás, inclusive, de outras, mas eu descobri que dá pra você fazer a sua própria aquarela em casa. Ou seja, eu fiquei alucinada. Por quê? Se você pode fazer a sua aquarela, você pode colocar quantas cores você quiser, quantos tons você quiser de cada cor. Gente, eu não estou preparada para fazer. Quando eu digo que eu realmente não estou preparada, é porque eu não tô mesmo. Falta alguns ingredientes. Inclusive, um deles eu não faço a menor ideia onde é que se encontra. E o outro eu tô com dificuldade, que é o principal, que é feito com corante alimentício. Então, a base das cores é isso. Então, como vocês sabem, corante é uma coisa interessante, porque tem lugar que é um pouquinho mais caro, tem lugar que é mais em conta, mas é corante alimentício, e você pode misturar eles e fazer várias cores. E dizem que fica muito boa a aquarela, mas pra vocês não gastarem dinheiro comprando os materiais, eu vou testar pra vocês e falar se dá certo ou não. Mas eu espero que vocês já se inscrevam aí e já deixem o like, porque se tiver bastante gente se inscrevendo aí, com bastante like, eu vou tentar trazer o quanto antes possível. Mas, gente, eu não tô preparada pra isso, porque basicamente você faz a misturinha, que é a base que vai pra todos. O que vai distinguir depois é o corante. Você vai colocar em uma, coloca um pouco mais, na outra um pouco menos. E aí, conforme a cor do corante que você usa, você pode pegar tons mais frios ou tons mais quentes. Deve ser sensacional. Eu não vejo a hora de poder fazer. Mas é que nem eu falei, não esqueça de se inscrever no canal, porque vocês vão estar acompanhando todas as novidades que caírem aqui, todos os vídeos, todas as ideias malucas que eu tiver na cabeça. Bom, isso à parte, eu realmente gostaria de saber o que vocês andam fazendo agora na quarentena, porque pra mim que ela já teria acabado faz tempo. Eu tava tentando analisar agora, tipo, o que aconteceu, e como que tudo isso já começou, porque, eu não sei pra vocês, mas pra mim tem a sensação de que parece que isso nunca vai acabar, sabe? O que é péssimo, eu sei, mas, assim, uma hora tem que acabar. A gente precisa dar um jeito de, pelo menos, tentar voltar ao normal. E eu sempre fui uma pessoa extremamente caseira. Eu nunca fui muito de sair. E, normalmente, a pessoa me chamava pra ir, eu falava, tipo, ah, não, não, agora não. Ou, não quero ir, não vou. E ficava nessa, sabe? Até que chegou esse momento. E eu tô, basicamente, dois anos sem sair, sem encontrar as pessoas, sem viver mesmo, sabe? Tipo, me dedicar a conhecer lugares diferentes, oportunidades diferentes, ou, às vezes, fazer as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, e render altos papos legais. E, gente, sério, assim, tanta falta de, sei lá, ter aquele dia corrido, sabe? Não que agora não seja, ainda é, mas é chato, porque é corrido em casa, tem que entregar trabalho, tem que assistir as aulas, tem que trabalhar, tem que fazer exercício, que, na real, é uma coisa que eu tô gostando muito, e que eu agradeço muito a quarentena por isso, porque, se não fosse a quarentena, eu acho que eu não estaria fazendo. Tem certas coisas que, se não fosse a quarentena, eu provavelmente não teria feito, e uma delas é este canal que você está assistindo no momento. Ele começou em junho do ano passado. Junho, julho, ou julho? Ai, meu Deus, eu estou em dúvida agora, mas vai completar um ano de canal. E eu tô, tipo, muito chocada, gente. Faz um ano já que eu tô fazendo vídeo pra vocês. No começo, eu fazia vídeo todos os dias, mas é porque eu comecei nas minhas férias, então eu tinha como fazer isso. Aí, depois, infelizmente, eu tive que ir diminuindo a quantidade. Mas eu começo a pensar em fazer novamente isso quando eu entrar nas minhas férias. Eu vou tentar aumentar a quantidade de vídeos, até pra vocês terem mais conteúdos de arte. E pra que eu consiga me divertir nas férias também, né? Fala sério. Eu acho que desenhar e pintar foram as coisas que mais mudaram a minha vida em todos os sentidos, me ajudaram em momentos difíceis, e expressaram a minha felicidade em momentos bons, e eu só posso agradecer. E eu posso mostrar o meu agradecimento dessa forma. Fazendo e mostrando pra vocês o máximo de coisas que eu puder passar e tentar mostrar pra vocês as minhas técnicas, do jeito que eu faço, tentar aprender com vocês também. Já recebi várias dicas aqui do canal, inclusive da Meuri, que já comentou aqui várias vezes, inclusive eu fico muito feliz quando vocês comentam aqui no canal. Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostaram do desenho, porque, gente, fala sério, ficou muito diferente. E completamente fora do que normalmente eu trago pra vocês. Mas eu acho que é isso que conta, sabe? Experiências novas, momentos diferentes. E eu quero que vocês também vejam as coisas com outros olhos, sabe? Eu não sei se isso é de pessoa pra pessoa, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas passam reta por certas situações, certos ambientes e não reparam nos detalhes. E, às vezes, os detalhes são o que deixam as coisas mais bonitas. Então, quando você estiver andando por aí, preste atenção no brilho do sol, na cor das árvores, na intensidade do vento, tudo conta, tudo deixa o ambiente completamente diferente. E aí, depois, eu simplesmente colei a florzinha, mudando do nada, mas eu colei a flor ali só pra ter referência. e ela nunca mais vai estragar, vai ficar sequinha assim. Então, é isso, gente. Realmente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, gente. Um grande beijo para todos e uma boa semana. Tchau!